Meus amigos, minhas amigas, acho que a par do Senhor Jesus vai estar com vocês nesse grande momento. Eu vim trazer para vocês agora uma nova palavra, né, que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar com vocês hoje sobre o ódio no coração. Porque vocês sabem, meus amigos, minhas amigas, que muitas pessoas aqui na Terra, eles são contaminados pelo ódio no dia a dia. Mas antes disto, eu quero deixar para vocês aqui em 1 João, no capítulo 2, o versículo 9 em diante, que fala assim. Aquele que diz que está na luz e aborreça seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborreça seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde leva a ir. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está aí essa pequena palavra para você meditar. Agora, a questão é o seguinte, meus queridos. Muitas pessoas dizem que eles estão na luz. Como pode uma pessoa andar na luz se ela tem um ódio no coração? Se ela é contaminada pelo ódio? Quem é a luz? O Senhor Jesus é a luz. O Evangelho é a luz. Deus é a luz. O Espírito Santo é a luz. E se nós andamos na luz, então nós não devemos deixar o ódio tomar conta do nosso coração. Nós não podemos deixar o nosso coração ser contaminado pelo próprio ódio aqui na terra. Quando a Bíblia fala aqui no versículo 9, que fala assim. Aquele que diz que está em trevas e aborrece a sua irmão. Aquele que diz que está na luz e aborrece a sua irmão, ele está nas trevas. Ele não está na luz. Por quê? Porque quando nós andamos na luz, nós somos curados, nós somos libertos de todos os sentimentos negativos. Sentimento de ódio, sentimento de angústia, sentimento de amargura, nós somos curados desses sentimentos negativos. Então, para você ver, uma pessoa que odeia a sua irmão, ele pode se transformar o assassino aqui na terra. Porque o ódio é um pecado muito grave que a pessoa carrega no coração. O ódio é um pecado. E só quem pode nos perdoar desse pecado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e falamos assim. Senhor, eu tenho ódio no meu coração. Senhor, me perdoa desse ódio que eu carrego no meu coração. Quando a pessoa passa a confessar esse tipo de pecado para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é fiel para perdoar esse pecado que é o próprio ódio. E você sabe que já houve muitos crimes aqui na terra, pessoas que já tiraram a vida de alguém por causa do próprio ódio. Você sabe que algumas pessoas não têm prosperado, não têm sido abençoado por Deus por causa do seu próprio ódio, do seu coração. Então, nós temos aqui mais dois versículos da Bíblia, que eu não vou ler agora, mas você pode ler, acompanhar aí na sua casa, que fala também sobre ódio. O que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 22. E também, primeiro João, no capítulo 1 e versículo 9. São mais dois livros da Bíblia que mostram o ódio que as pessoas carregam de si próprios. A Bíblia tem várias referências que mostram que as pessoas não estão na luz quando elas carregam ódio. Então, quando a pessoa confessa para o Senhor Jesus que ele está carregando ódio dentro de si próprio, Jesus é poderoso para perdoar, ele é poderoso para curar, libertar essa pessoa desse sentimento tão abargoso que é o próprio ódio, que ela carrega dentro dela. Então, para você ver uma coisa. Quando a pessoa carrega o ódio, ela se torna uma pessoa cega, cega mentalmente falando. Ela se torna uma pessoa completamente cega porque a sua visão é completamente fechada e ela não consegue enxergar o tamanho do prejuízo que ela está carregando sobre a vida dela. Porque a cegueira não deixa enxergar o prejuízo que ela está carregando. Agora, quando a pessoa perdoa, quando ela é curada do ódio, ela se torna uma pessoa livre de uma escravidão, né? Uma escravidão que se chama o próprio ódio. Porque vocês sabem, meus amigos, minhas amigas, que o ódio pode escravizar uma pessoa aqui na Terra. Vocês sabem que muitas pessoas, elas são escravas do próprio ódio aqui na Terra. Vocês sabem que existem muitas pessoas contaminadas por esse vírus que se chama o próprio ódio, né? Existem mulheres, homens cheios de ódios. Existem jovens cheios de ódios. E só o Senhor Jesus pode libertar essas vidas desse ódio, dessa abarcura, dessa contaminação. Porque o ódio é uma contaminação. A pessoa está contaminada pelo vírus do ódio. E o Senhor Jesus tem poder para curar, libertar, salvar e fazer da pessoa abençoada, fazer dela uma pessoa transformada, uma pessoa diferente. Então, minha amiga, se você tem um ódio de alguém da sua casa, se você tem um ódio de alguém que já passou pela sua vida, na vida sentimental, se você já teve algum relacionamento com alguém e este relacionamento acabou, e hoje você carrega um ódio, está na hora de você se libertar desse ódio, né? Se você, meu amigo, já teve algum relacionamento com alguém e você hoje carrega um ódio desse alguém, está na hora de você se curar desse ódio, para que Deus venha abençoar completamente a sua vida. Mas ainda quero deixar para você aqui, é em 1 João, no capítulo 1º, e no versículo 9, que fala assim, Se compensamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Então, a Bíblia está mostrando o seguinte, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, é necessário você confessar, você falar o que está sentindo contra alguém. Você tem que falar o que você tem no seu coração contra alguém, que é o próprio ódio. Então, quando você confessa, você se torna curada, se torna livre. Porque quando nós confessamos, nós estamos correndo atrás de um livramento, nós estamos correndo atrás do perdão, né? Nós estamos correndo atrás de uma purificação de alma, de coração, quando nós confessamos o nosso ódio. Quando nós confessamos esse tipo de pecado. Então, se você não confessou ainda o ódio que você tem no seu coração, dobra o seu joelho e confessa esse pecado para o Senhor Jesus. E fala, Senhor Jesus, eu tenho um pecado. E esse pecado é um ódio que eu tenho de alguém. E eu quero me curar desse ódio. E assim você vai ser curado desse ódio. Da partir que você confessar, da partir que você abrir uma confissão perante o Senhor Jesus, perante Deus. Aí você vai se tornar uma pessoa livre dessa escravidão, que é o ódio, dessa doença, que é o ódio. Esse ódio pode ser considerado como uma doença, na verdade. Porque quando a pessoa tem um ódio, ela não vê mais nada na frente dela, a não ser o próprio ódio. E se ela puder atacar aquela pessoa, ela vai atacar. Se ela puder até tirar a vida de alguém, ela vai tirar a vida de alguém, pelo ódio que ela tem nesse alguém. Então, o ódio é uma coisa muito perigosa. O ódio é uma coisa destruidora. O ódio pode destruir uma pessoa. Há poucos dias, eu gravei um vídeo que fala sobre o coração contaminado pelo egoísmo. E eu sei, meus amigos, minhas amigas, que você já assistiu. Se não assistiu ainda, passa a assistir esse vídeo, que é o coração contaminado pelo egoísmo. O egoísmo e o ódio podem estar andando juntos. Por quê? Porque o tamanho da gravidade é quase a mesma. O ódio, a gravidade do ódio é maior ainda do que o egoísmo. Mas o egoísmo também destrói o coração. O egoísmo também destrói uma pessoa. O egoísmo também faz a pessoa odiar o seu próximo. Faz a pessoa odiar a seu irmão aqui na Terra. Então, eu quero deixar para você essa palavra. É que você precisa de buscar melhoras para a sua vida. Você precisa se libertar desse ódio, desse mal que você carrega dentro de você. Você quer crescer na vida? Você quer prosperar? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer que o Espírito Santo trabalhe na tua vida? Então, se liberte desse ódio. Deixa Deus arrancar esse ódio do seu coração. Deixa o Espírito Santo arrancar esse ódio das suas vidas. Porque no meio evangélicos, existem muitas pessoas evangélicas que carregam esse ódio dentro de si próprio. Eles não conseguem perdoar, não conseguem abraçar seu irmão, não conseguem abraçar seu próximo por causa do próprio ódio. Mas está chegando a hora da pessoa se libertar desse ódio. Uma outra coisa que eu quero dizer para você. Você sabia que o ódio é um pecado tão sério, tão grave, que pode levar a pessoa ao julgamento naquele último dia? E aí? Você já pensou nisso? Que esse ódio pode levar você a uma condenação eterna? É o que a Bíblia mostra. É o que a Bíblia fala. Então, vamos tomar cuidado. Porque o Senhor Jesus está chegando. O Senhor Jesus está esporta. O grande julgamento está chegando. Então, gente, tome cuidado. Porque você pode, a qualquer momento, se ver no julgamento final aqui nesse mundo, nessa terra. Porque tem muitas pessoas que vão passar pelo julgamento. Existem muitas pessoas que já estão coordenadas ao julgamento. E vai passar pelo julgamento por causa do ódio, por causa do egoísmo, por causa das suas ignorâncias, por causa das suas prepotências. Isso pode levar as pessoas ao julgamento final aqui nessa terra. Então, vamos tomar cuidado. Tá bom? Bom, eu quero deixar essa palavra pra você. Que Deus venha abençoar completamente sua vida. Agora, tá na hora de você buscar uma libertação pra sua vida. Tá bom? Se você quiser uma ajuda, estou eu aí pra te ajudar, pra te dar pra você uma palavra, né? Trazer pra você um ensinamento sobre o ódio e sobre também o egoísmo. Então, fique com Deus. Um grande abraço pra você. Que o Espírito Santo continua falando no seu coração. Tá? Então, fica na paz. Até o próximo vídeo. Logo mais, vamos ter mais um vídeo gravado no YouTube. Que Deus te abençoe. Abração pra vocês.